Nossa Senhora aqui em Medjugorje, ela nos transmitiu uma bênção, chamada a bênção da Gospa, onde ela nos promete que nós que recebemos essa bênção, ela dá três graças especiais para quem recebe. Primeiro, ela dá uma graça especial para cada um, uma graça particular, que ela diz que é aquela graça que a pessoa mais necessita na sua vida. Segundo, ela dá o dom da oração do coração, que é aquela maior intimidade com Deus, aquela paz que nós procuramos no nosso coração, aquele encontro profundo com o Senhor. E Nossa Senhora também nos diz que com essa bênção especial, ela nos dá proteção contra todo tipo de mal, a proteção contra Satanás, a proteção contra o mal que o mal, que o demônio pode nos fazer. Então, nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu quero lhe transmitir a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E receba agora a bênção especial e materna da Gospa, Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, ela gosta de ser chamada de Gospa, que na língua corota, Gospa significa Nossa Senhora. E você que agora recebe essa bênção, você também se torna um portador desta bênção. Nossa Senhora disse que para abençoarmos com esta bênção, nós não precisamos nem tocar as pessoas. Basta olhar para uma pessoa e transmitir essa bênção que ela automaticamente recebe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço de Mediogore.